A Escola Sacoto do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Aranjeira desenvolveu um projeto educativo inclusivo, em parceria com o Museu Municipal de Espinho intitulado Mar Pedagógico, Inclusão é Condição. Este projeto está integrado no Plano Nacional das Artes e contou também com a colaboração de outras entidades. Segundo a professora Regina Coelho, coordenadora do projeto, este concretizou-se com a realização de um conjunto de atividades em colaboração com diversas entidades culturais locais, que conduziram à vivência de momentos ricos pelos alunos, em espírito de partilha de experiências e aprendizagens significativas, que vincularam todos os membros da comunidade educativa numa finalidade comum. Eu acho que temos aqui uma representatividade da nossa comunidade. naturalmente que este projeto sublinha um valor importante para o nosso desenvolvimento, particularmente a inclusão. E quando designamos o projeto de Mar Pedagógico, naturalmente devemos chamar a atenção para uma referência nossa, a do mar, que é a vida, é sim muito vida, e que inclui todos. E, portanto, mais sentido ainda faz esta valorização que naturalmente o agrupamento subscreve e quer ver continuar. O projeto foi muito dinâmico e contou até ao momento, com um total de cerca de 40 atividades com as turmas do 5º ano ao 9º ano. As atividades realizadas por parte do Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho, que foram 30 no total, foram concebidas no sentido da promoção do património e história locais. No passado dia 30 de março, foi a conclusão deste projeto com a mostra dos trabalhos realizados durante estes últimos meses, que contou com a presença dos familiares, estudantes, professores, o diretor do agrupamento das escolas Dr. Manuel Aranjeira, Vítor Oliveira, com a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, e com o presidente da Junta de Freguesia de Anteiguetim, Nuno Almeida. Este momento foi também abrilhantado pelo cor dos amigos da música e pelo seu maestro Fausto Neves. A música e pelo seu maestro Fausto Neves é o grande que não é a机za, a música e pelo seu maestro Fausto Neves. Tchau, tchau.